Aqui tem quatro semanas, quatro sacos, ou seja, um mês de lixo reciclável, de resíduos recicláveis de uma casa de classe média. Eu vou fazer a separação desse material para ver como ele fica disposto, quais os volumes, as proporcionalidades. Um mês de resíduos de um cidadão de classe média em Londrina, quatro sacos.